O carrapato estrela, também conhecido como carrapato da capivara, é uma das espécies existentes capazes de infectar os seres humanos com a bactéria causadora da febre maculosa brasileira. Essa doença infecciosa tem preocupado a população da capital. Diante desse cenário, a equipe de parasitologia da Embra apagado de corte realizou uma capacitação para os professores da rede municipal de ensino. Para nós, é muito importante essa parceria entre a Embrapa e a Secretaria Municipal de Educação, já que nós temos na nossa rede diversos professores pesquisadores, que são professores de ciências dentro de laboratórios de ciências das escolas. Então, nós já temos pesquisas sendo desenvolvidas dentro das escolas, com os nossos alunos. Então, essa parceria só tem a agregar e somar para todos os lados. A parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação com a Embrapa Agada de Corte, ela tem uma área de concentração de conhecimento que trata da febre maculosa brasileira. É uma doença que tem tratamento, mas as pessoas morrem por falta de informação. Então, essa parceria, por meio da educação, vai levar esse conhecimento para as crianças, para que elas possam se proteger e também levar para a sua família as informações sobre como se proteger do carrapato. No Brasil, existem casos registrados de febre maculosa em vários estados, em especial na região sudeste. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 10 pessoas com diagnóstico para a doença, 4 chegam a óbito, tornando a febre maculosa um problema de saúde pública. Dados do Sistema de Informação de Agravos apontam que as notificações positivas de febre maculosa tendem a aumentar nos meses de maio e agosto, também conhecida como temporada da febre maculosa. Além disso, a prevalência desses casos é registrada em adolescentes e jovens adultos. A doença, se diagnosticada no início, tem grandes chances de cura. Com o conhecimento e as informações adquiridas aqui, eu tenho certeza absoluta que os professores de ciências, eles estarão repassando aos alunos de uma forma bem prática, bem didática, e isso não para na escola, não para no aluno. Ele chega na sociedade através das informações que eles levam para os pais, para o bairro, enfim. Então, a gente acredita que pode haver uma mudança de mentalidade com essas informações, esse conhecimento que vai ser de grande valia. Nós acreditamos que a educação é que transforma a sociedade, transforma o país, transforma as pessoas, e ela vai levar esse conhecimento que é uma pecinha nesse processo de transformação.